Língua TriStar International Quem atirou em Patacango? Versão Brasileira Master Sound Se você perguntar o que mais eu lembro da minha cidade natal, eu diria as casas com cercas de madeira da avenida McDonald's. Eu não sei quem vive lá agora, e é claro que eu nunca soube quem viveu lá. Afinal, Brooklyn não é exatamente uma cidade pequena.